Ah, eu já tô cansado de esperar cara, quando é que esse avião vai chegar na base inimiga? Oh, eu não sei, mas, mas é isso, temos que esperar, esperar é a pior coisa, eu não sei quando a gente vai chegar, oh, o que foi isso, eu não sei, oh, oh, o que aconteceu? O avião caiu, então a gente, oh, a gente tá na base dos inimigos, na capital do país em que a gente ia atacar, a gente caiu exatamente perto de onde a gente precisava, eles devem ter derrubado o nosso avião, ok, vamos lá, sim, vamos lá, é hora de atacar esses, esses malditos, vamos lá, é isso aí, vamos lá, vamos lá, ok, vamos lá, vamos lá, tá, e agora, qual é o plano pra gente poder derrotar esses, esses caras, tem, o plano é o seguinte, você vai pela ali, eu vou pela aqui, ok, certo, ok, vamos lá, ok, vamos lá, oh 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 Ok... 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 Deixa eu pegar aqui meu toque... Ok... General Geraldo, qual é a missão? Qual é a minha missão? O inferno objetivo é entrar na base do N1 e acabar com o tratado de comunismo. Mas aí o universo terá que derrotar 5 soldados. Ok... Ok, vamos lá... Ok... Ok... Tranquilo! Ok... 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 Consegui... Derrotá-lo... Nenhum... 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 Ok... 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 Vamos lá... Vamos lá... Vou vir aqui por trás... Ok... 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 Muita calma nessa hora... Muita calma nessa hora... Muita calma... Muita calma... Não... 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 Eu tenho que tentar ajudar... Me ajuda... Me ajuda... Me ajuda... Me ajuda... Por favor... Eu... Eu não consigo... Eu vou... Espera... O que? Ah... Sim... Muito bem... Muito bem... Ah... Vejo que... Você foi muito corajoso de ter chegado aqui... É... É... Agora renda-se... Você não tem chance... Eu tenho muitos inimigos infiltrados aqui... E bem... Eu não vou me render a esse seu sistema lixo de capitalista... O que? Não fale assim do meu capitalismo... Eu gosto de comprar comida com meu dinheiro... Seu comunista sujo... Ah... 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 Sim... Palmas para você... Hum... Você não tem chance... Ah... 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 Faz até torcer... De tão engraçado como você... É... É... Ah... Desista... Comunismo é melhor... Nunca... Nunca... Eu não queria abandonar o capitalismo... Nunca... Comunismo é... Pior... A... Então se prepare... Que eu vou acabar com você! Ah... Ah... Espero que você tenha sorte... Ah... 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 O que fazer é que ele vire capitalista? com o tratado de comunismo aqui o tratado de comunismo é hora de tacar fogo nisso já era ok ok deixa eu chamar aqui o chefe chefe eu consegui completar a missão muito bom agora eu só mandando o helicóptero para a gente piscar